Fala galera, aqui é o Avot e bem-vindos a mais um vídeo de Soul.io E hoje eu vou fazer uma coisa que faz muito tempo que eu não faço Eu vou dominar o modo clássico Geralmente eu só jogo Battle Royale ou modo equipe Hoje eu resolvi jogar o modo clássico Esse modo aqui que é maneirão, só que é bem difícil dominar esse modo Porque você entra, já tem um monte de gigantão Você começa pequenininho e precisa ir crescendo até ficar gigantesco Seguinte, eu resolvi também comprar uma skin de movimento rara Essa última aqui, essa daqui, comprei, pronto Olha aí os olhos esbugalhados, separados, achei ela bem maneirona Não, vou mudar de cor, não gostei dessa cor não Vou com esse azul escuro aqui Bora dar um play e bora jogar Só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Bora lá, modo clássico Bora lá assistir o vídeo com esse gigantão Mano, isso é uma coisa que todo mundo faz Você começa pequenininho, vê um cara gigantão Ele assistiu o vídeo e começou maior Mano, vamos lá, vamos tentar ficar em primeiro lugar Ó, o primeiro tem 5.300 pontos E eu tô com 1.500 pontos Tô fugindo daquele vermelhão maneirão E bora lá, bora crescer rapidão Tá vendo aí como que o Abut faz pra crescer, velho? Eu não gostei que não tem o mapa Eu gosto do modo Battle Royale Porque tem aquele mapa maneirão Que dá pra ver se tá na esquina, se tá no meio do mapa Aqui não dá pra ver muita coisa não Mas aqui a gente deve estar chegando próximo à borda 2.100 pontos E eu quero chegar pelo menos a 10.000 pontos Isso mesmo, meu amigo Pode comer a estrela porque eu vou lá e vou te comer Comeu Isso, esperto 2.600 pontos Come esse Já tô em terceiro lugar Tô crescendo muito rápido, velho É claro, tô com a minha skin de movimento rara Tem que crescer rápido mesmo Você, meu amigo Quase que eu eliminei ele Foi esperto Pulou e comi boa demais 3.200 pontos Agora eu vou pegar o Fantasminha E vou pegar esse cara aqui, cara Ai, ai Não, ele conseguiu Vai, 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 vai pra cima Vai Pra Ah, não Ele tá do meu tamanho certinho Pega aqui Pega aqui E come Não consegui Esse consigo? Não consegui ainda Caraca, tá todo mundo do mesmo tamanho Tá todo Eu Os três aqui Tão do mesmo tamanho Ah, não, velho Se eu tivesse comido eles Eu ia pra primeiro lugar Caramba Eliminei o gigantão Que tava do meu tamanho Pulando na frente da Do Fantasminha E conseguindo pegar Antes dele Agora eu vou vir aqui E vou pegar esse cara aqui Só encurralando eles na parede E eliminando Galera, não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Lascou Nossa, não chega disco Caramba O cara De sete mil pontos Mano Aqui Comece Meu Deus Eu preciso pegar esse cara Não Ah, pode vir, meu amiguinho Pode vir, seu besta Pode vir Pode vir, rapaz Mano Não tenta eliminar o abute Que você tá lascado Pega estrelinha aqui Pega estrelinha aqui Tô em segundo lugar O que eu falei no primeiro No começo do vídeo Eu falei Que eu ia dominar O modo clássico E chegar pelo menos A dez mil pontos Tô com sete mil pontos O primeiro lugar O primeiro lugar Tá com oito mil pontos E já tô quase Dominando O modo clássico Eu achei que era mais difícil Não é tão difícil não Elimino os dois E tô em primeiro lugar Sabe o que eu vou fazer, velho? Eu quero achar O cara que tá em segundo lugar E quero comer ele, velho Se eu comer o segundo lugar Mano Eu vou pra dezesseis mil pontos Só que eu não tô mais em primeiro lugar Tá sendo uma disputa grande, velho Só que pra eu me alimentar De um cara que tá com oito mil pontos Eu tenho que chegar Pelo menos A uns dez mil pontos Tá lá Já perdi mais com esse besta Caramba, mano Consegui ficar só um pouquinho De tempo em primeiro Aqui, esse cara Vai pra cima dele Ah, não Olha o pequenininho Olha o pequenininho Ah, não Ferrou, velho Nossa Ferrou muito Ó, tô em segundo lugar ainda Só que eu perdi Muita massa Muita massa mesmo Perdi muita massa, velho E não cheguei A dez mil pontos, hein Vou pegar aqui E vou ficar Encorralando Uma amiguinha aqui, velho Todo mundo que pega Fantasminha Não sabe jogar Com Fantasminha, cara Ó, jogar Com Fantasminha É assim Você vai encurralando E se alimenta E come O gigantão Ai Não Ele tira um ponto meu Caramba, velho E muita canção Vou comer esses três Esses três Boa Não Caramba Ah, não, velho O cara pegou um monte de ponto meu E aqui Aqui Pega Caramba, velho Quando fica grande Fica muito lerdo Tô em segundo lugar Quase em primeiro lugar Novamente Cara Eu quero pegar o Fantasminha Pra andar mais rápido E vou encurralar Todo mundo Nossa Mas tá mesmo assim Tá lerdo, velho Bumbi Cara, eu acho que aquele Rosinha ali É o primeiro lugar Tira, tira a massa dele Tira a massa dele Não, não Vem comer Ferrou Agora eu vou tirar Tudo a massa dele Mano Fica vendo Ah, esse é o segundo lugar Olha isso Vou eliminar ele Caraca, mano Ah, não Vai aparecer Vai aparecer Vai aparecer Pega só um pouquinho de ponto dele Caramba, não tô em primeiro ainda Não tô em primeiro ainda Agora eu vou ficar em primeiro Tá muito disputado Eu e o primeiro lugar Mano, muito disputado Tá, que eu vou fazer Ah, não Velho Não, mano Não Não Eu não acredito nisso Eu vou começar tudo de novo Eu vou crescer rápido também Olha aqui, cara Ó, perdi um monte de massa Um monte de massa Desce aqui embaixo E deixa o like Olha aqui, cara Eliminado Mas consegui chegar 10 mil pontos E ficar em primeiro lugar, hein Voltei com 4 mil pontos Só que, mano O primeiro lugar Tá com 12 mil pontos O cara tá muito gigante Mas, galera Eu quero eliminar Eu quero ficar isolado Em primeiro lugar Não quero só ficar Em primeiro lugar Espera aqui, rapaz Não, eu não quero eliminar Aqui Aqui eu vou eliminar Ah, mano Eu tô aqui atrás do cara Terceiro lugar Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Não Caraca, mano Galera Seguinte, mano Consegui Ficar em primeiro lugar Ficar em primeiro lugar Um cara me passava Eu voltava pra primeiro lugar Pra conseguir chegar Em primeiro lugar Tá bom demais Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Me siga nesse Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem lá Que eu tô resumando Todo mundo com áudio Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Tchau